E quando a gente não tem foco na saúde física, o que que acontece? A gente não tem foco, a gente não busca conhecimento, a gente vai vivendo no piloto automático, a gente vai aceitando o que a mídia oferece, o que os supermercados oferecem. E, gente, é muita porcaria. Sinto muito de dizer, sinto muito de usar essa palavra, mas é isso, é muita besteira. Tu vai ganhando peso, tu vai engordando. E isso aí quer dizer o quê? Tu vai ganhando peso, tu vai inflamando. E se tu tá inflamando, o que que acontece? Tu deixa o teu corpo muito preparadinho pra receber as bactérias, os vírus, né? E as doenças em geral. Eu também acreditava que era doença de velhice, como a gente ter osteopenia, a osteoporose, hipertensão, diabetes, Alzheimer. Então, quando a gente não busca conhecimento, quando a gente não procura o foco, ou o que que a gente tem que fazer, a gente fica, né? Aquela Maria vai com as outras, né? E se tu olhar a manada, a Maria vai com as outras, as tuas amigas, né? Tu pode, vai ver que elas estão adoecendo, as barrigas estão crescendo. A barriga é gordura no teu fígado, o teu fígado é fundamental, assim, pra que funcione todo o teu metabolismo. É gordura no teu pâncreas, que não vai funcionar direito, no teu intestino, nada funciona direito. A pior gordura é a gordura abdominal, porque é a gordura dos teus órgãos, que não estão funcionando legal. Essa gordura, essa barriguinha, ela tá fazendo com que os teus órgãos não funcionem direito, e, consequentemente, teu corpo não funciona direito, e, consequentemente, tu vai perdendo o teu ânimo, a tua disposição, a tua vontade de viver. E tô dizendo isso porque eu também tava adoecendo, e eu reverti isso, né? Reverti no momento que eu fui buscar, eu aprendi os meus medos, medo de câncer, medo de diabetes, e medo de ser uma velhinha balofa. Fui buscar conhecimento, realmente, na fonte, e, nossa, me sinto hoje com 68 anos melhor do que eu nunca me senti, e tô muito feliz, tô fazendo todas essas atividades aqui, me inscrevi num curso de medicina integrativa, tô terminando meu curso de medicina ayurvédica, fazendo minha ginástica, exercício, yoga, e tudo que eu tenho direito, curtindo meus amigos, meus filhos, tudo. Mas pra isso, tu precisa ter saúde, e eu nunca tive tanta saúde na minha vida, gente, que coisa... É fantástico, tá? Então, a gente só dá valor pra saúde quando a gente perde, infelizmente. A gente vê pessoas que tão gordas, com aumento de peso e tão mal nutridas, e que tá faltando nutrientes básicos, né? Então, tu vê pessoas ansiosas, deprimidas, estressadas. Eu receitei muito, né? Até porque foi o que eu aprendi, e muitas vezes, hoje, eu sinto... Eu não sinto culpa porque eu fiz o melhor que eu pude sempre, era o que a gente sabia na época. Mas eu vi que eu mediquei muito paciente desnecessariamente. Por exemplo, serotonina é um neurotransmissor que é necessário pra que teu corpo funcione bem. Que tu, né, tenha felicidade, se sinta bem e não seja depressiva. Se tu não absorver, se teu intestino não absorver os nutrientes básicos que precisa pra formar isso, não adianta dar antidepressivo porque não vai conseguir formar, porque tá faltando elemento básico. É como se tu fosse construir uma casa sem um tijolo, sem uma madeira, sem nada pra construir. Não tem como. Então, muitas vezes, só cuidando do teu intestino, tu tá cuidando da tua ansiedade, tu tá cuidando da tua depressão, tu tá ficando muito melhor. E as pessoas não querem acreditar nisso porque tá muito difícil de largar aqueles saborezinhos, tocinhos que fazem, que é gostosinho, eu gosto, e que tá te detonando, tá te envenenando. É preciso mudar essa nossa alimentação porque ela tá muito errada. Tu vai no supermercado, eu só vou no supermercado, eu só vou em dois lugares. Nas frutas e legumes e no açougue. O resto tudo, ou produto de limpeza e coisa assim, né, mas o resto tudo que tem que comer é veneno. Veneno. Tu fica no caixa do supermercado, eu olho assim, eu tenho vontade de chorar, porque é só veneno.